TV Asdesc, uma realização, condomínio descomplicado. Em busca de soluções financeiras confiáveis e eficientes, o Cicobi Credipom é a cooperativa dos militares, com as melhores soluções financeiras para os condomínios de Santa Catarina. Venha para o Cicobi Credipom, credipom.com.br. Apoio, Boni Júris. Boni Júris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Jornal dos Condomínios. Hoje na TV Asdesc, nós vamos conversar a respeito de um tema que dá muita controvérsia nas Assembleias de Condomínio, que são as procurações. E para falar a respeito desse assunto, eu estou aqui com a doutora Gleitza, que é advogada especialista em condomínios. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Asdesc. Conta um pouquinho para nós, esse tema das procurações realmente é tão controverso assim? Doutor Gustavo, muito obrigada pela oportunidade e a resposta é sim. Nós temos muita discussão quando a gente trata do tema procuração em Assembleias. Quais são as principais discussões que nós temos a respeito do tema? A quantidade de procurações outorgadas para os condôminos, o tipo de procuração? Comenta um pouquinho para nós a respeito desse assunto. Perfeito. O Código Civil estabelece que o condomínio que não puder fazer-se representar em suas Assembleias, que ele pode determinar passar para o próximo uma procuração. E muitas vezes os moradores não observam que dispõe a convenção do condomínio a esse respeito. O Código Civil estabelece procuração, então não determina se ela é com firma reconhecida, se tem que ser autenticada, se tem que ser uma procuração pública, cabendo essa informação à própria convenção do condomínio. Então é necessário observar o disposto na convenção para estabelecer ao próximo uma procuração que faça efeito jurídico prático para aquela representação. E muitas vezes a convenção do condomínio é omissa nesse sentido. Então quando nós temos a omissão, a gente utiliza o disposto no Código Civil. Outro ponto que gera discussão é sobre a limitação das procurações em Assembleia. Algumas convenções trazem em seu bojo que uma pessoa pode representar duas, três ou quatro unidades, enfim. Então a gente precisa ter essa noção prévia para que a gente não tenha nenhum embaraço na hora da Assembleia. Doutora, quais são os tipos de procuração que nós temos no nosso sistema jurídico brasileiro? Nós temos as procurações particulares com firma reconhecida ou sem. Quando a gente fala da firma reconhecida, a gente tem a opção, o reconhecimento por autenticidade ou por semelhança. E também temos as procurações públicas, que em algumas situações elas podem e devem ser utilizadas. Nós temos também essa questão envolvendo as limitações da quantidade de procurações a serem otorgadas para os condôminos, para os não condôminos. Nós tivemos, há um tempo atrás, um projeto de lei que depois redundou na Lei 14.309 que versava a respeito da limitação de procurações. Como funciona isso na prática? A gente se atém a algum disposto na legislação ou temos alguns elementos nas convenções de condomínio? E como funciona isso na prática, lá no dia a dia da Assembleia? O Código Civil não traz nenhum tipo de limitação em relação ao uso de procurações. No entanto, a gente deve observar o que dispõe a convenção. Algumas convenções trazem essa limitação. Em relação à doutrina, jurisprudência, nós não temos também nenhuma informação pacífica sobre o assunto. Então fica a critério realmente do que estabelece a convenção do condomínio. Agora, quando uma pessoa se utiliza de mais procurações do que aquilo que estabelece na convenção e causa impacto nas votações, o que pode acontecer com a Assembleia? Então, neste caso, a Assembleia pode ser impugnada judicialmente. Por quê? Porque houve um desrespeito do que está disposto na convenção. Também existem questões envolvendo quem pode ser o outorgado, quem pode receber procurações. Como funciona isso na realidade? O Código Civil estabelece alguma limitação nesse sentido? A convenção pode estabelecer ou não alguma limitação nesse sentido, doutora? Sim, o Código Civil não estabelece limitação. Já a Convenção do Condomínio pode determinar, porque a Convenção do Condomínio é a que rege aquela sociedade condominal. Então ela deve ser personalizada para corresponder aos desejos e anseios daquela sociedade de condomínio. Então ela pode, assim, trazer dispositivos no seguinte sentido. Que o síndico não utilize o sistema de procuração, ou até mesmo o conselho, para benefício próprio, justamente para dar harmonia e isonomia perante as decisões assembleiares. Então, olha só que dicas interessantes e importantes para o nosso dia a dia, lá na Assembleia, para você que é condomínio, para você que é síndico, que é administradora, é incorporador também. E aqui fica mais uma dica, que são os artigos 653 e 654, lá do Código Civil, que trazem uma receita quase que de bolo, como fazer uma procuração. E também entender a Convenção do Condomínio, porque é lá que constam as principais regras daquela coletividade, daqueles condôminos. Se quem vai poder ser o procurador, quantas procurações vão poder ser outorgadas para os condôminos ou para os participantes da Assembleia, se as assinaturas da procuração terão que ser reconhecidas por semelhança, por verdadeiro, ou não precisarão de reconhecimento. Então fica a dica, sempre analisando a Convenção do Condomínio e os artigos 653 e 654 do Código Civil. Doutora, nosso tempo está chegando ao fim, agradeço imensamente por ter estado aqui com a gente e na próxima semana nós nos vemos. Participe da ASDESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina.